Aô, moçada boa, caipirada, arranchada do caibi, rapi, rapora. Boa noite, moçada, boa noite, cumpadaiada das melhoras, tá aí, ó, a enxadinha, pra moda nós entrar amanhã, cedinho, amanhã, cumbuca, já vou deixar a dromir cheia hoje, sobrou pouca água nela, já vou deixar cumbuca cheia, roiadinha, né, amanhã cedinho, já vazei a enxada, tá vazadinha, é, nós vaza aqui mesmo é com esmerilho, né, esmerilhozinho, e antes não tinha não, agora já tem, passei mesmo no esmerilho, tá parando mesmo o cabelo mesmo de braço. Amanhã vai vir oito companheiros aqui, nós vamos começar aqui um multirão, cada qual vai trazer o cardeirãozinho dele, eu falei com isso, ó, eu dou em preta, né, nós vamos pegar aqui cedinho, só que vocês trazem o cardeirãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Mas hoje se você põe couve às vezes num cadeirão, às vezes um come, outro não come. Aí você põe dois ossos, o caboclo não acha bom de porrotos, queria às vezes uma coxa de frango. Aí você acha que você tá agradando, põe num peito de frango caprichado? Aí o caboclo queria um moleque de suam pra modo de ele roer nele. Você põe um moleque de suam, o caboclo queria uma maçã de peito guida. Então fica muito difícil, você põe uma prática de angu, o caboclo tá querendo farinha. Tem farinha não? Angu tá lá, anguzinho diminuiu. Então não é fácil vocês às vezes agradar todo mundo. Aí eu garrafo com isso. Não, vocês trazem a marmitinha sua de casa, o cardeirãozinho, porque fica mais fácil pra nós combinar. Derradeira coisa é chegar na hora do almoço, você não ter paz pra comer. Tá escutando o caboclo reclamando, com dois ossos no cardeirãozinho, uma praça boa de angu, um torre em mim, uma cor picada, não tão rasgada mesmo. Ué, tem nada melhor que isso, não pra quem aqui é a chance. É ou não é? Tá certo, compadre Mandruvajá. Tá certinho. Mas antigamente não tinha como escoer não. O companheiro, ele não tinha escoer não. Na maioria das vezes, ele tinha que comer a pela égua. A pela égua, você sabe aí, que é aquela canjica, sem nada. Só cozida no sale, um tiquitinho de gordura. Nem um trupicão. Você pode passar a concha no fundo do cardeirão pra lá e pra cá, que ele não trupica, não. Nem um talinho de couve. A pela égua purinha. Era assim. E o negro ainda tinha que deixar o couro no serviço. Tinha que produzir. Pegar um eito, levar ele até o fim. E era tarefado. Tinha tarefa pra ele. E não tinha muito escoer, não. Não tinha peito de frango. Não tinha maçã de peito. Ele não tinha suã. O negócio era pela égua ralinha mesmo. Mas, de vez em quando, não tá alinho de couve. E, de vez em quando, tá alinho de couve. É verdade, é assim. Tá certo, compadre Mandruvajá. Boa noite, compadre Mandruvajá. Moço, quando eu vi a foto dessa enxada, E você falando da maneira que essa bicha tá afiada, Bateu no peito uma saudade menina. Há 60 anos atrás. 50 anos atrás. Por aí. Eu, com uma enxada dessa na mão, Ganhei a vida. Enriquei no cabo da enxada. Igual jogador de futebol em Rica, Hoje, jogando bola, Eu jogava enxada. Batia, né? Batia enxada. Eu era disputado nessas fazendas aqui da região toda. Lá vem o Buda enxadeiro. Eu andava com duas. Descansava uma pra molar na hora do almoço. E pegava cedo, com uma e até meio-dia. Parava um tiquinho pra almoçar, Acabava de almoçar, Molava o que tava na reserva E começava de novo. Enquanto não via o sol se esconder lá Pra de trás daquelas terras, Cair quase no escuro, Eu não ia embora. Saia, Ficava dez, quinze dias numa fazenda, Ganhava ali o meu dinheirão, Não gastava nada, Não bebia, Não fumava, Tinha uma namorada mais longe demais, Vinha uma vez por ano. Eu fui pra essa região ganhar dinheiro, Como não sabia ler direito, Não sabia escrever direito. Então, o que é que eu fiz? Me aperfeiçoei na enxada. Era conhecido na região, Buda enxadeiro. Amor, Não tinha igual. Eu tenho foto, Tenho lembrança, Tenho até depoimento De um padre, Quando eu casei, Já com uma condição financeira boa, Nunca veio com minha namorada Lá da região De Minas Gerais, Vim casar com a daqui da Bahia, Sabe? E o padre, No meu casamento, Homenageou, Falou, E quando ele fez a falação, Homenageando o noivo, Ele disse, Esse é o homem da enxada, É o homem da enxada, É o homem que... Eu fiquei feliz em ver aquela foto, Pena que hoje, Já não aguento mais essa enxada, Não aguento mais capinar, Tô só contando história de capinação. Dava tempo, Dava tempo, Dos caboclo, Até decorar, As marcas das enxadas, Tinha a Tarza, Muito famosa, Tinha a Tramontina, Famosa também, A Mondial, A Colim, Tudo fazia a parte das enxadas boas, O caboclo, Amolava, Era na lima, Ficava limando, Ela limando, Limando, Até pegar corte, Depois, Ele pegava a pedra de afiar, E rematava, Amolava, 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 Rematava, Passava o dedo na ponta da enxada, Da hora que ele via que estava cortando o cabelo, Aí que ele ia palida, Eu lembro muito da Tarza, De todas que eu falei aí, A mais famosa era a Tarza, E a Colim, Dava tempo, Dava tempo, Dava tempo dos caboclo, Até decorar as marcas das enxadas, Tinha a Tarza, Muito famosa, Tinha a Tramontina, Famosa também, A Mundial, A Colim, Tudo fazia a parte das enxadas boas, O caboclo, Amolava, Era na lima, Ficava limando, Ela limando, Limando, Até pegar corte, Depois, Ele pegava a pedra de afiar, E rematava, Amolava, 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 Arrematava, Passava o dedo na ponta da enxada, Na hora que ele via, Que estava cortando o cabelo, Aí que ele ia palida, Eu lembro muito da Tarza, De todas que eu falei aí, A mais famosa era a Tarza, E a Colim, Buda enxadeiro, O compabudo, Escuitando o senhor aí, E o compaz é Nereu na prosa da enxada, É muito bom e muito bonito, Que a gente vota no passado, O compaz é Nereu contando, A respeito dos nomes das enxadas, E, rapaz, Mas faz a gente votar, Inclusive, Inclusive, Nas rádios, Escutando as propagandas na rádio, Casa do fazendeiro, Onde se achava enxada, Tal, Tal, Três libras e meia, Quatro libras, E linha, Que trem, Mas é bom, É bom, Muito bom, O senhor contando, O compaz, O compabudo da voz, Eu pude, Eu pude enxergar, Eu fechei os olhos, É, Eu fechei os olhos, Para a moda escutar, A prosa do senhor aí, Eu pude enxergar, A carça, A barra da carça, Do senhor, Que nós da roça, Nós vestimos a carça, Né, Nós não andamos de carção curto, É, A gente não veste, Não, Mas eu pude enxergar, Na barra da carça, Do senhor, Picão, É, Picão e, Espim Benzinho, É, Espim Benzinho também, Quaiadinho de Espim Benzinho, É, Eu pude enxergar, A carça do senhor, Quaiada, Desse trem, Mas as enxadas, As enxadas era a ferramenta mais, Né, Você via um caboclo, Com a enxada na carconte, Você conhecia se ele era bom de serviço, Ou a Yone, É, O jeito de pôr enxada na carconte, Você já conhecia se ele era bom de serviço, Ou não, É, Agora o jeito dele bater a enxada no chão, Ah, Menino, É bater e puxar, Bater e puxar, Tudo tem uma ciência, Né, É, Não é só achar que a porra, A enxada é na carconte, Que o mato vem à tona, Não, Tem uma ciência, Você tem que bater e puxar, Bater e bater firme, Também puxar, Não é cavacão, Não, Né, Não é cavacão, Pra isso, A enxada, Tá tendo bem amoladinha, Ah, Menino, Mas é bom, Você dando a primeira capina no feijão, Né, A, A, A terrazinha boa, Pra, Móis de plantar feijão, Cê bate a enxada e vem, Puxando e vai indo, Joga no pé, A terrinha no pé do feijão, E vai indo, Aquele trem, Bão, Mais, Bão mesmo, Há quem gosta de uma enxada maior, Outros gostam de uma média, Né, Tem aqueles que gostam de uma enxadinha mais magra, É, Uma mais magrinha, Mas certo é, Ela tendo boa de corte, É, A maior, Às vezes, Ela é mais pesada, Né, É, Às vezes, Ela é mais pesada, O pai nunca gostou de enxada grande, Não, Ele sempre preferiu a da média, Pra picatita, E o cara sempre, A companhia, E ele, Né, Buda enxadeiro,